E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! Aí no vídeo de hoje eu trago pra vocês 7 motivos pelo qual você deve trocar o FIFA pelo PES 2020. Esse vídeo é bom pra aquele fifeiro que se encontra totalmente decepcionado com o seu jogo e está pensando na possibilidade de consumir o PES nesse ano. Então eu vou mostrar pra vocês 7 vantagens que vocês terão no PES e não terão no FIFA, ok, pessoal? Antes que me chame de fanboy de PES, eu pretendo trazer um vídeo semelhante do FIFA também. Sim, eu pretendo fazer outro vídeo falando 7 coisas pelo qual você deve trocar o PES pelo FIFA pra agradar a toda a comunidade. Mas lembrando, esse vídeo tem que bater 2 mil likes, então já deixa o seu like e também se inscreve no canal caso você seja novo pra não perder mais nada de tudo que sai, de tudo que rola sobre o PES 2020 também, beleza? Então vamos lá, sem perder tempo, bora pro vídeo! A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20. O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA. Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet. Corre que é por tempo limitado o primeiro link na descrição. Então vamos começar a falar nossa lista dos 7 principais motivos pelo qual você deve optar pelo PES nesse ano. Número 1, gráficos ultra realistas. Se você é aquele cara, mano, que gosta de ver um jogo visualmente bonito com gráficos ultra realistas e gosta assim de ter uma maior imersão no jogo, velho, e sentir que aquilo é real, você tem que optar pelo PES nesse ano. O PES há anos vem apresentando gráficos surpreendentes, os gráficos já são bons, eles estão conseguindo se superar ainda mais de versão em versão. Já a concorrente EA Sports, com seu jogo FIFA, já segue estagnado no mesmo gráfico há uns 3 anos, se eles não estão conseguindo apresentar uma boa melhora e bons gráficos dignos de nova geração de consoles. Então se você gosta de gráficos, você é aquele cara que preza mais pelos gráficos do que a jogabilidade, você tem que optar pelo PES esse ano, porque o PES realmente está com gráficos surpreendentes. A Fox Engine vem se conseguindo se superar ainda mais a cada ano que passa. Número 2, maior realidade na gameplay. Bom, se você assim como eu é aquele cara que curte jogar um jogo simulador de futebol, que gosta de se sentir no campo, de jogar uma partida real, o PES também é a melhor pedida, porque o PES nesse ano está vindo com um conceito bem diferente, e está mostrando sim maior realidade nas movimentações, e até nos próprios estilos de chute, e até na própria física da bola. O PES 2020 nesse ano apresenta um total de 700 novas animações, que deixa o seu cartel ainda mais recheado. Então se você gosta, assim como eu, de jogar um jogo e se sentir lá, que você está na beira do gramado, jogando, gerindo a sua equipe como na realidade, o PES por mais um ano é a melhor pedida, porque o FIFA atualmente está uma correria só. O jogo não está bem fluido, sem falar as movimentações dos jogadores que não sofreram mais alterações. Então se você gosta de jogar um jogo que seja realmente um simulador de futebol, que passa a maior imersão para você dentro de campo, dentro das quatro linhas, véi, opta pelo PES esse ano que você não vai se arrepender. Número 3, times brasileiros. Se você gosta de jogar com seu time de coração dentro de um jogo de futebol, infelizmente você não poderá jogar o FIFA esse ano, porque o FIFA por mais um ano prossegue sem os times brasileiros. E é claro, o PES por mais um ano oferece um bom cartel para você, para jogar qualquer partida com o seu time, com todos os seus nomes e todas as suas faces reais. Então o PES realmente é a opção certa para quem gosta de fazer uma boa partida brasileira, para quem gosta de jogar um Corinthians e Flamengo, um São Paulo e Santos, um Grenal. Mano, vai pelo PES que é a melhor alternativa. O FIFA por mais um ano, o pessoal só trará algumas equipes do Campeonato Brasileiro com todas elas totalmente genéricas. Então não é uma opção muito viável para quem curte jogar Campeonato Brasileiro. Número 4, Master League com os times brasileiros. Bom, eu coloquei times brasileiros porque eu não vou falar Master League em si, porque a Master League também, o modo carreira do FIFA está bem legal, está muito bacana, muitas novidades. Porém, mano, nada se compara a vocês fazerem uma Master League ou com o seu time de coração, ou gerir seu time de coração, contratar os jogadores que você quer para o seu time, contratar jogadores que foram o seu sonho, ver ele jogando na sua equipe ou até jogando da Série B, velho. Imagine só vocês pegarem um time da Série B, como o RB Bragantino, por exemplo, o Figueirense, e subir ele para a Série A e levar ele ao estrelato. Mano, é uma coisa sensacional, né, velho? Só de imaginar já dá até água na boca, já dá até uma maior ansiedade para jogar o game. É claro que se você tiver o FIFA no PC, baixar um patch, isso será corrigido sem problema nenhum. Porém, o FIFA em si não tem nem sequer a Série A, quem dirá a Série B, né, pessoal? Então, se você gosta de jogar uma Master League com o seu time de coração, levar ele ao estrelato, vencer uma Libertadores e um Mundial, montar o time dos sonhos, o PES realmente acaba sendo a melhor alternativa. E agora, se você me pergunta, bom, Manoelba, mas não adianta ter o Brasileirão se não tem o resto das competições licenciadas. Isso já é um gancho para me levar ao número 5. Option File. Sim, Option File é um recurso que já tem disponível desde o PES 2015, se eu não me engano, ou PES 2016, me corrija se eu estiver errado, que permite-se com que vocês consigam atualizar todos os elencos, todos os times que estão genéricos. Por exemplo, o FIFA por esse ano terá a Juventus genérica, estará com o nome de P. Montecalcio, P. Montecalcio, e aí varia a pronúncia. Mas já o PES estarão com muitos times genéricos, toda a Premier League, por exemplo, exceto dois times, toda a La Liga, por exemplo. Então, como é que a gente faz, Manoel? Mas não adianta jogar um jogo totalmente genérico. Então, eu fico feliz em dizer que quem tem o videogame para o PlayStation 4, quem tem um game para o PlayStation 4, poderá sim jogar e usufruir dos Options Files gratuitos, onde é um recurso que vocês conseguem instalar pelo seu PC e simplesmente licenciar todo o seu jogo, onde acaba sendo insignificante, tornando insignificante o fato de não termos as equipes licenciadas. É claro que é um detalhe que ainda não está disponível para o Xbox One, mas, felizmente, para as próximas gerações de consoles, já é um recurso que estará disponível para a galera que curte jogar mais um game da Microsoft. Número 6, Player ID. Bom, agora é exclusivo para você que é fã do Cristiano Ronaldo, para você que é fã do Messi, e curte sim jogar com esses que são os principais jogadores do mundo, sem dúvida nenhuma. Bom, mano, sinto muito te dizer, mano, você pode falar, não, mas tem o Cristiano Ronaldo no FIFA, tem o Messi no FIFA, porém, algo que vocês talvez não saibam, é que a Konami, por ter parceria com o Barcelona e com a Juventus, eles conseguem sim ter todo o Player ID do jogador, eles conseguem não ter só o seu escaneamento da sua face, que fica totalmente perfeita, eles conseguem também ter todas as suas tatuagens, seu formato do corpo correspondente com a realidade, mas também o seu Player ID, que é as suas características dentro de campo, capturadas para o game. Sim, coisa que o FIFA por esse ano não vai ter, porque não tem parceria com a Juventus e nem com o Barcelona, você tem essas duas equipes, mas tem outras equipes, também tem parceria com a Konami, que te traz o recurso do Player ID bem mais aprimorado. Então, se você é fã do Cristiano Ronaldo, é fã do Messi, quer se sentir jogando com esses dois craques, você terá que ir para o Pro Evolution Soccer, porque pelo FIFA, por mais um ano, não dará uma maior realidade. Se vocês jogarem com o Messi no FIFA, por exemplo, vocês vão ver que não é nada realista, né, cara? O estilo de corrida dele, o estilo de finalização, mas o PES é outra história. Número 7, maior liberdade na criação do seu personagem. Bom, vocês podem falar, né, que o FIFA por esse ano está com uma criação bem rica, em questão de modo carreira e até o próprio volta a futebol. Porém, algo que talvez vocês não saibam, pessoal, é que no FIFA atualmente, a nossa criação de personagem é algo bem limitado. Como assim? Vocês têm muitas variações de mandíbulas, de estilo de lábio, de olhos, porém, vocês escolhem a sua opção que mais que parece com você e você não tem a opção de regular melhor como vai ser. Como assim, Manoel? Bom, no PES atualmente, vocês, além de ter essa opção de escolher como é que vocês querem a sua mandíbula, os seus olhos, o seu nariz, vocês têm a opção de regular exatamente como você quer, tipo o nariz, a ponta do nariz, a posição do nariz, o tamanho das narinas, vocês têm maior liberdade de personalizar isso tudo, seja em qualquer modo que for, seja na Master League, seja no Rumo Estrelato, até no próprio criação do personagem no modo editar. Então, vocês, sim, têm bem maior liberdade para criar o seu personagem parecido com você. E o FIFA, infelizmente, não oferece essa variação, né? Vocês vão escolher os seus olhos, vocês vão escolher suas sobrancelhas, seus lábios, suas mandíbulas, porém, vocês não podem, vocês não conseguem modificar e regular exatamente como você quer. Então, isso é uma limitação que tem no jogo da EA Sports atualmente. Bom, pessoal, esses foram os sete motivos pelo qual, na minha opinião, você deve trocar o FIFA 20 pelo PES 2020. Vocês curtiram? Na minha opinião, esses são os principais pontos que o PES apresenta grande, forte vantagem em quanto ao FIFA, né? Porque nos outros quesitos, vamos dizer que é bem igual, né? Nos outros quesitos. Ou o FIFA sair na frente, por exemplo. Mas deixa aqui nos comentários o que você achou. Qual desses motivos você acha que é o que mais te convenceu a não alargar o jogo da EA Sports e dar uma chance para o PES esse ano? Lembrando que eu não sou o fanboy de PES. Eu fiz esse vídeo, mas pretendo trazer um vídeo igual para o FIFA. Assim que esse vídeo bater 2 mil likes, eu trago um vídeo semelhante. Por que você deve trocar o PES pelo FIFA, ok, galera? Então, fiquem no aguardo. Eu fiz esse vídeo meio que fazendo uma propaganda do PES para ficar algo um pouco mais legal. Mas lembrando que quando eu for fazer do FIFA, o vídeo ficará igual, ok? Eu não vou usar a minha opinião, tipo, ah, PES é melhor, o FIFA é melhor. Não. Eu vou fazer um vídeo igual falando por que você deve trocar o PES pelo FIFA também. Então, vocês veem os dois vídeos, você acha que qual vale mais e você tira a sua opinião de qual vale mais a pena por esse ano, né? Então, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo um pouco diferente. Quando eu estou meio sem informações para trazer para vocês, eu trago esses vídeos um pouco diferentes para não deixar vocês sem conteúdo, ok? Então, espero que mesmo que você aqui esteja esperando informações, espero que você também tenha curtido. porque se eu trouxe esse vídeo é realmente porque não temos mais informações para falar para vocês. Boa, pessoal, vou ficando por aqui. Deixe o seu like e também se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima. E eu falo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho